Bem amigos Youtube, estamos aqui de volta com o Pokémon Silver Estamos aqui ao lado do Mano Lugia Nosso amigão aqui, aliás, vai ser o nosso futuro amigo, né? Que nós vamos capturá-lo agora Começar a batalha Ai ai Tá aí, Pokémon Ledário, mascote da versão Silver Vamos que vamos, level 40 Nossa, tirou bastante até Aí paralisa, 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 paralisa Bom, quanto a dano eu acho que não vou me preocupar muito não Porque o Lugia é um Pokémon extremamente defensivo, então Falando em defensiva, já usou safe guard e não vai poder paralisar Porque esse ataque, ele bloqueia status negativo de paralisia, venenamento, sono Enfim Agora está com HP bom Opa Usar Barry, que alegria, hein? Vou aproveitar a oportunidade pra usar o Ultra Boy mesmo Já que não dá para niesá Não vou perder tempo Vai lá Joga lá Vai 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 vai... Vai 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 vra 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 Porque não ficou... Não matou meu cadabrinha Mas tudo bem Porque eu já tenho Mais cinco pokémons Vai Marip vai Fica ai É tem que usar todo mundo Vai lá vai Jogar ultra ball agora Agora vai 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 Ah Desgraçado Usou recover Puta que pariu Que judiação Não devia ter deixado Marip É não devia Usou outro Ai 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 Botando a estaca zero Que merda Eu vou trocar de pokémon Acabou o safe guard Essa aqui eu vou botar, vou botar uma Faros Tentar paralisar ele com Thunder Wave Cinco L псих Não é muito decil Eu ri Pabb Filho da Puc kayak Sexte e guarde de novo. Ai, ai. Vamos lá, Thunderpump. Enganado. Não usa esse ataque não, filho. Ah, tirou pouco. Não sei com aquele desespero. Foi brincadeira, tá? Na verdade, não foi brincadeira. Eu tava desesperado mesmo, porque esse ataque é forte. Tem chances de dar critical hit, etc e tal. Oh, 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 não mata, não. Vou usar ultra ball de novo. Foi mal. Ai, vai, 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 vai. Não! Caramba! Ok, eu sou safe guard, se fodeu, perdeu um pulo. Agora vai, hein? Agora vai, agora vai. Tô apertando o ar, hein? Tô apertando o ar. Miserável. Usou recover. Ah, tudo bem. Acabou o safe guard, vou tentar paralisar primeiro Tudo bem, pode usar recuo, eu vou te paralisar seu guiadinho Aí, paralisaram, agora pode usar o safe guard à vontade Pode usar o resto dos turnos aí que você ficar solta, viu? Pode usar à vontade seu safe guard Para de usar essa merda de recuo, porra Quero tirar teu HP pra você ficar fraco e atar essa merda de pokebola Dá crítico Ah Ok, Zogast Ah, crítico pra mim, não pra você, eu Ok, agora não dá mais crítico Vai, 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 vai Opa Oh, que legal, eu uso o safe guard Tu já tá paralisado, meu filho Peraí que tu, oh, que burro Dá o zero pra ele, vai, toma, pokebola aí Vai, 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 vai Vai, 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 vai Ah, meu Deus Usou o safe guard de novo Ah, que clube é burro, né? Agora vai, hein? Agora vai, agora vai, agora vai, agora vai, agora vai, agora vai, agora vai Ah Droga Pule para mais Você quer gastar meus ultra balls todinha, né? Nossa, o viado Vai, entra aí, vai Entra nessa aí Vai, vai, fica, 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 fica Vai, 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 vai Entra, 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 entra Ah, tô de saco cheio já Acabou o safe guard, eu vou curar uma faros, porque eu não quero que ele morra, hiperpódio cadê? Tá aqui. Porque ele é capaz de dar um bom dano no Lug, caso ele fique usando o recover, e uma faros é muito legal, não quero que ele morra, minha ovelhinha boladona apesar de estar com uma carequinha agora, uma tosada devido a evolução, enfim, vamos ultra-bola aí, vai 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 vai, entra, entra, filha da puta, vai vai gastando aí os aeroblash, vai vai, agora vai, ultra-bola, 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 vai 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 Fica, fica aqui Caralho, seu filho de Maquinga Então, Essa Pokéé voilà, vai 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 vai!!! Caralho, Que Fino Da P*** É só xingando mesmo esse cara, Porque, p**a Hora de mim Me dá, eu tô há mais de 5 minutos tentando capturar Ah não, cara, vou desistir essa porra Por que que eu vim pra cá, cara? Eu não vou nem usar esse Pokémon, eu só tô vindo aqui só pra mostrar como captura Enfim A braba tosse hoje, hein Ok, agora vai lá Nossa, eu só tenho 9 ultra-bolas Se o Kuluga tá assim, imagina com o Ho-Oh Opa, spoilers Ah, não tô nem aí agora Porque eu tô meio puto já Se o Kuluga Nada puta, não, não, não mata não Ok, perpota de novo Será que dá pra ir mais rápido, não é? Ok Zogush Top, tudo bem Vamos ler outra mão de novo Não tem jeito Agora, trate de ficar aí, hein Ai, ai, ai Esse Kuluga tá afim de me irritar Tá, mas tá afim Ai, ai, ai Mais uma vez Tá bem que o Kuluga não tá fazendo nada contra mim agora, né? Isso não Então, pelo menos Pelo menos isso, né? Agora vai Vai, 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 vai Eu vou usar mais uma vez pra reduzir ainda mais o HP dele, eu acho que não vai matar A não ser que dê crítico Dê crítico, eu vou ficar puto Ah É, agora acho que tá com um HP razoável pra ser capturado Ah, vamos rezar Vai, ultra boa Vai, 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 vai Mais uma Mas vamos desistir, ainda não acabaram as pokebolas Então, trate de entrar Trate de entrar Mais uma, vai, vai, vai Não vou desistir Você vai entrar nessa merda Dessa pokebola Você vai entrar, você vai entrar Você vai entrar, você vai entrar Você vai entrar, você vai entrar Porra, falei que tu ia entrar Seu merda Você não quer, quer mexe pokémon, rapá Ah, vai lá, nickname porra nenhuma Vambora daqui Já perdi tempo demais Você bosta aí Eu nem vou usar Mesmo se eu pretendesse usar De tanta raiva Que eu tenho desse pokémon Nem vou mais usar Eu nem iria mais usar no caso Agora, onde a gente vai A gente vai pra Black Thor, né Ah, Black Thor, né Acho que o ginásio já tá liberado Curar meus pokémon primeiro Oxa Maria, viu Não é mole não Não é mole não Não é mole não Não é mole não Ok Eu vou deixar o Marip aqui O Gara 2 eu não sei se eu vou precisar Ainda Então vou deixar ele no grupo provisoriamente Eu vou encerrar o vídeo por aqui Porque Pra essa parte aqui já bastou Atenção com o Lug Então vejo vocês na próxima parte Nós iremos ver se o ginásio está aberto Falou, valeu, tchau